Olá, eu sou o Henrique e esse, obviamente, é o canal Tênis 1 Minuto, que hoje apresenta o Asics Geo Excite 8. Não faz muito tempo que eu considerei aqui que o Asics Geo Pulse 13 era o melhor tênis barato já avaliado aqui no canal. Eu francamente esperava que o Geo Excite 8 fosse do mesmo nível, afinal, ambos têm entressola na espuma Amplifon, o Excite 8 é 30 reais mais barato e 20 gramas mais leve. Mas o Pulse 13 é melhor. E depois de correr com um pé de cada, eu concluí que o Excite 8 é abaixo do Pulse 13 em todos os quesitos que eu avalio. Achei, inclusive, mais feio e acabei dando uma nota 7,5 em todos os itens. Exceto em ajuste, pois o ajuste da Asics é lamentável. E no comparativo entre os dois tênis mais acessíveis da Asics, podemos notar que o Pulse é superior. Não muito, mas é melhor. Na dúvida, leve o Pulse. E assim, chegamos a uma nota final de 7,3 para o Asics Geo Excite 8. Esse grupo aí, The Bengals, eu tinha um crush por cada uma delas. E ainda tem. E ainda tem.